Boa galera de todo o Brasil, estou de volta com mais uma aventura Encontrei aqui uma sinistra casinha Muito bacana as casinhas Olha aí Vou mostrar um pouquinho a frente aí Pessoal aí do YouTube, galera gosta de ver coisas bem no meio da mata Eu também adoro, sou do interior Quem conhece abóbora, abóbora Oi, tudo bem, como é o seu nome? Cristiana Ah, Cristiana, eu não lembrava mais do seu nome, é Cristiana, né A Cristiana então aqui, que é dona agora da casa Era do teu sogro, né? Sim Ah, que bom, tomara que hoje eu consiga gravar Porque eu já esteve aqui uma vez, tentei duas vezes gravar E aí estava muito calor E não deu para fazer uma gravação direita Daí o pessoal ia dizer Ah, mas não saiu nada para ver A gente quer ver coisas assim É Que enxerga bem Mas hoje Eu acho que está funcionando Porque já deu um minuto e trinta segundos Olha o verde que está ao redor Sabe o que, Cristiana? Uma vez Eu sempre fui do interior, né? Então eu Quando eu tinha os 17 anos Eu odiava o verde Eu gostava de ir para a cidade grande Conhecer São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre Depois que eu conheci tudo isso aí Pronto, daí eu comecei a dar mais valor para o interior Olha ali, ó Galera, vocês que conhecem Isso aqui é abóbora, né, Cristiana? Sim Nós plantávamos muito Aquela moranga Você conhece aquela moranga de casco grosso? Aquela era muito boa Para cozinhar na panela Aqui é mais Fazer 10 minutos já está bom aqui Olha o pessoal Que bonito que era aqui Aqui eu acho que era uma garagem, né, Cristiana? Sim É bem parecida com a casa do meu falecido avô O pai do meu pai Tinha uma bem igual dessa Era bem no interior Pessoal que não conhece as máquinas antigas de lavar roupa Aqui, ó A minha mãe tinha uma dessas aqui As primeiras que saiu É, hoje em dia o pessoal não quer mais ir nas coisas antigas Comprar tudo coisa moderna Ó, esses frizzes aqui é daqueles também de muitos anos Até o meu irmão tinha um desses aqui A geladeira O meu pai comprou a primeira geladeira dessa marca Acho que é a marca Acho que é a marca Ah, consul Eu acho que era as primeiras geladeiras Na época que tinha A consul e a prosdóximo E aqui é a parte do fundo Olha como podem ver A vegetação Ali tem um ninho de marimbuando Ou seja, aquelas Mexiguana Produzem mais também Isso aí, ó Aqui uma varandinha De lavar roupa E aqui um banheiro Tomara que hoje saia a gravação Porque eu tive sábado Passado, hoje é segunda E não deu pra fazer a gravação Estava a mais de 40 graus Aí esquentava muito Ali, ó O forno Que é o forno caseiro Forno de antigamente Isso aí já sabe É churrasqueira E aí a parte, então Da sala Da cozinha Por ali dentro Um armário Eu vou chamar de armário Balcão de pia Ali a galera conhece por outro nome Então fica os comentários Fogão de gás Pois é, isso aí Isso aí Se chama de cristaleira Teve lá uma casa Há mais de 15 anos Que já não existe mais aquela casa Naquela época Nem o gafanhoto Não tinha o canal E a casa caiu Pode ser no meio da mata Mas tinha praticamente tudo isso aqui Que estou vendo Até assim Coisas mais antigas E ficou no meio da mata Se passou oito anos Para nós ir lá ver a casa de novo Inclusive aquela casa Era mesmo assombrada Aparecia Muitas Coisas assim Fora do normal Aquela Acredito que era Até foi tirada foto Daquela casa O Sérgio Pérez já tem foto E eu tenho De coisas que saiam fora do normal Na foto Aqui um europeu antigo Não sou muito de acreditar em Assombração Mas lá existe A casa não está mais Mas Ainda Tem prova de assombração O pessoal tira foto Num taipão que tem lá E o que acontece Se a pessoa fica parada Na frente do taipão Ou aparece a pessoa Que está ali na frente Para tirar foto Ou aparece somente A muralha Então Ficam os comentários da galera O que acha Sobre isso aí Lá ainda existe prova De coisas Sobrenaturais Tá aqui uma TV Que é a TV antiga Pode assistir o Chaves Chapulim colorado E aqui mais uma peça Então Ou seja Comodo E dá pra Ver que tem um Armário É muito bacana Era dos sogros da cristiana Que estava aí Então Vale ser E Como vocês podem ver Os filhos Hoje em dia Tudo se construiu As casas No interior E vai ficando No abandono É bem isso Que acontece Então é isso aí Estamos chegando no fim Quero agradecer Toda a galera Que assiste O meu canal Estou com quase 1500 inscritos Muito obrigado A todos Que se inscreveram Já no meu canal E o pessoal Que está chegando Agora Pode aproveitar E se inscrever No canal Do morceguinho Cada dia Eu estou postando Um vídeo novo Daí Vocês vão ter acesso Do vídeo Novo Todo dia Que eu estou postando Então é isso aí Galera Deixando um grande Abraço A todos vocês Que estão assistindo O canal Do morceguinho E eu vou seguir A frente Vou mais à frente Que tem mais Coisa Para fazer vídeo O gorizinho Já está chamando A mãe dele Mamãe Então é isso aí Galera Olha as florzinhas Muito bonitas Então muito obrigado Cristiano Agradeço muito Por ter autorizado Você pode olhar Amanhã O último vídeo No canal do morceguinho Só acessar o canal Do morceguinho Você vai ver a casa Eu vou tentar postar Amanhã de manhã Você pode olhar Valeu Tchau Muito obrigado Tudo de bom Para vocês Então é isso aí Galera Isso aqui era a algeazinha E a gente vai finalizando Se gostaram Pode deixar seus likes Seus comentários E a gente vai finalizando Então numa próxima aventura Valeu galera Ali então é onde é que estava a casa Estava e está ali Bem escurinho E ali é a parte da redondeza E agora eu vou seguir Para aquela erúmula É isso aí Até mais Grande abraço galera Tchau Tchau